3, 2, 1, FIRE! Bem, agora eu vou monitorar a saída dedicada ao sub. Vamos ver, quero ver se posso colocar o volume todo e como vai chegar o sinal lá no amplificador. Então aqui, estou monitorando a saída apenas do sub. Apertar o play, 60hz e aumentar o volume. Então, vamos pause, play. Está aí a saída do sub em 4.37 volts e já enquadrou, já deu uma sujada lá. O fabricante diz que a saída em 4 volts é o limite. Está lá, RCA, 4 volts. Então, no caso aqui, eu teria que abaixar o volume. Ainda está um pouquinho sujo aqui. Dá para ver aqui. Então, 38. Na saída do sub, 38. O volume no 38 seria o ideal. Para dar 3.45, está entrando 3.45 lá no amplificador. Na entrada. Aí lá você faz um outro ajuste, né? Porém, no sub, 3.46, né? Sem enquadrar. Agora eu vou trocar a saída do sub. Aqui, eu vou colocar na saída RCA, no caso da parte da frente. 3.61. Deixa eu ver se está aqui mesmo. Tá, está aqui. 3.61 manteve, né? Para você aumentar o volume. Olha só. É maior a saída da porta da front-hear. É maior do que a do sub. Dá para ver aqui, ó. Botei no 40. Enquadrou no mesmo volume. A tensão 4.68. Ó. Vou trocar. Vou colocar no sub novamente. Ó. 4.36. Então, eu sei que a saída RCA, front-hear, é maior do que a do sub, né? Nesse caso aqui, teria que ficar no 38, correto? É. Mais ou menos. Vou colocar na outra saída aqui. Front-hear. Acho que está no rear. Vou aumentar. Ó. 4.68. Isso mesmo. Mas eu uso o volume sempre no 40, no volume máximo. E como é que eu faço o ajuste? No caso, se o amplificador suportar alta tensão ali, acima de 2 volts. Pô. Nesse player, eu venho aqui, ó. Essa função aqui, eu diminuo. Menos 2. Tá lá, ó. A onda tá limpa. Tá chegando a 3.60. Na saída, no rear. Vou colocar na saída front. Mesma coisa. E agora, vou colocar no sub. 3.45. Pronto. Tá aí um ajuste. Onde eu coloco o volume 40. E eu sei que daqui do player, tá saindo um sinal limpo. Sem distorção. Nenhuma. Porém, isso não significa que lá no amplificador ele vai receber 3.45. Aí depende. Aí lá é um outro processo. Quando chega até lá, aí é um outro processo. Aí você tem que monitorar novamente e ver quanto tá chegando. É... Se 3.45 enquadrou... Bem, eu vou lá, novamente naquela função ali. E vou baixando. Ah, o player, ele aguenta um pouco mais de 2 volts. 2.18. O player não, o amplificador. Aí eu deixo ali, ó. Menos 4. Entendeu? Por isso que quando chega cheio... Olha, enquadrou. Por isso, quando chega cheio na entrada do amplificador, você não precisa mexer no ganho. Entende? É... É... Não é um macete isso. É... É... É uma lógica. Quanto menos você mexer no ganho, melhor. O ganho... É... É... É usado quando você tem uma saída muito baixa. É um player que não tem uma saída alta. É... Mas funciona? Funciona, né? Claro que funciona. É... É... Mas quanto maior isso, melhor chegando lá no player, no amplificador. Entende? Vou baixar aqui o volume. Vou baixar aqui o volume. Ó... Uma outra... Uma outra análise aqui. Vou deixar zerado. E a partir de qual volume que começa a... A sair o... A tensão aqui. Lá no play... Lá no... No RCA. Ó... 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 Já tem 0.19 ali, ó... Ó... Então, ó... A partir de... Hum... Ó... A partir do volume 8 que começa a sair alguma coisa ali no RCA, né? Ó... Vão embora. Enquadrou. Aí eu vou lá... Embaixo. Mas aqui eu sei... Eu tô convencido que 4 volts realmente é o limite do... É a saída... Do... Do player, né? A tensão de saída do player. Tanto... É... Tanto... Tanto... Subwoofer... Quanto... Front rear. Tá aí, ó... Roda limpinha. 3.47... 3.47... Ah... Mas é 4 volts? Sim... Tem como fazer uns ajustes ali e subir isso aí. Mas... Eu... Aqui, ó... Os amplificadores é um pouco mais, né? Alguma coisa assim. Mas na hora eu faço a estrutura de ganho, né? Eu vejo lá... Chegando no amplificador... É... 3... 2... É... 3,5... 2,5... Se você tá enquadrando ou não... Já chega cheio... No amplificador. Aí eu não mexo no ganho, né? É... Dá um tapinho no outro... Coisa mínima. Beleza? Então é isso. Tô satisfeito com a saída da RCA. Na verdade eu já sabia. Tô apenas compartilhando aqui com vocês. Beleza? Valeu!